Olha a tentativa do Paissão do Bola para a grande área, Lima de cabeça! Gol do Paissão do Sport Club em Lima! Mais uma vez o lance, o Djalma levanta para a área. O Lima domina de cabeça, ele chega, cabeceando para o chão. Mais uma vez para o outro ângulo, cabeceando para o chão, não deu para o goleiro Dias. Autorizado o balão Marabá, faz o levantamento. De cabeça, olha o gol! Gol do Gavião Guaru! O atacante Guerreiro empata a partida da Curuzu. Aos 31 minutos, tudo igual. Vai para a cobrança. Iago Pikachu autorizado, de cabeça, vale o gol! Zé Antônio, gol! Gol do Paissão do Zé Antônio!